Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, e hoje aqui, sabe que é o dia que é hoje? É, eu tô esperada, hoje é o que? Quarta-feira, então é? Quartas Noob! É isso aí, gente, quartas noob! Bom, antes de mais nada, deixa seu likezinho aqui, né, o canal tá crescendo, eu falei, com 10 mil inscritos a gente vai começar a fazer live. E na semana que vem, no sábado, eu já vou estrear uma novidade aí, eu vou deixar um Discord só pro pessoal, tá? Então, quem quiser adicionar um Discord, bater papo, fazer amigos, então a gente vai deixar aqui, num link aqui, a partir de sábado, tá? Eu vou fazer um vídeo especial, só sobre Discord, até desde o começo, como instalar, como você entrar na página aqui e fazer parte dessa comunidade nossa aqui, beleza, gente? Então aqui é o seguinte, como hoje é Quartas Noob, né, eu vou fazer um pouquinho diferente o vídeo, gente. Hoje eu vou mostrar um pouquinho as configurações, que as pessoas estão com algumas dúvidas, tem gente que tem com o micro não tão bom. Então, eu sofri muito com a minha configuração no meu computador, tá? Que assim, eu diminui um pouquinho a qualidade daqui, pra não travar, tá? Então, infelizmente, às vezes o Warframe, ele é bom pra caramba nos gráficos, né, mas ele pesa com relação à qualidade, tá? Com relação às máquinas, na verdade, não à qualidade, as máquinas começam a piar. Então, a gente aqui, nós brazucas, né, nem sempre a gente tem dinheiro pra estar comprando uma máquina de ponta, né? A gente não é gringo, né, pra comprar todo em euro e dólar. Então, a gente vai mostrar aqui as configurações. Bom, antes de mais nada, tá? Vou apertar o ESC aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó, tá vendo? A gente vai ter aqui, ó, equipamentos, comunicação, tá vendo? Perfil, opções, beleza? Vamos clicar em opções, tá? O que você tem que fazer, gente? Uma primeira coisa, uma dica importante pra quem tá iniciando o Warframe, tá? Aqui em jogabilidade, cara, o que você faz? Tira da América do Sul. Tira, tá? Porque assim, o que acontece? Quando você for fazer aqui, ó, os planetinhas... Deixa eu voltar pra cá, ó. Deixa eu deixar a salva pra vocês entenderem. Quando você for liberar os planetas, você que tá em maestria de 1 a 10, praticamente, né? É, até 1 a 10 aí. Você vem em navegação aqui, né? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer todo esse planetinha aqui, tá? Tudo que tiver que escanear as outras, você tem que fazer, né? O que acontece? Você vai ver que... Você vai perceber que você vai entrar nas missões aqui pra realizar sozinha, ou em grupo, né? Você não vai achar player. Por quê? Porque você tá usando o servidor da América do Sul. Tá? Opções... Jogabilidade. Então, você faz o quê, gente? Tira da América do Sul. Põe a América do Norte, tá? E também aqui, ó. A América do Norte... A América do Norte. Beleza? E aqui, ó. O limite de ping, acho que ele vem com 100, né? Ele pode ver que ele vai diminuir um pouquinho aqui, ó. Tá? Se você deixar aqui a América do Sul... Né? A América do Sul tem Brasil? Não. Só a América do Sul, né? Se você deixar aqui a América do Sul, ó. E 100 de ping, hum... Vai sofrer pra achar alguém pra ajudar você, tá? Então, põe o seguinte. A América do Norte... E deixa 400 de ping, tá? Isso aqui é essencial pra quem tá jogando sozinho aí... E quer uma ajuda de alguns players, tá? Beleza? Deixa eu confirmar aqui. Agora vamos pra configuração de vídeo, tá, gente? Opções de novo aqui. Gráficos. Aqui que eu penei demais no jogo, entendeu? Aqui que eu fiz... Pensa que uma parte do Warframe que eu mais entrei... Porque assim, eu tinha o meu micro... É o mesmo computador. Tá? Eu coloquei um pouquinho mais de RAM nele. Eu coloquei mais um peixe de 8. Na época eu tinha 8 memórias de RAM. E eu tava usando uma GeForce GTX 650 Ti. Não é uma marca ruim. Mas eu penei muito que eu tava jogando trava. Cair, fechar o Warframe. Então, eu devo ter aí... Perdido umas 500 horas de jogo. Só nesse negócio de ficar me matando aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é importante a gente baixar aqui. Bom, vamos lá. O que é importante aqui, ó. Tá? Vamos lá. Tela cheia, sem bordas. Tá? Isso é bom, porque isso faz com o quê? Que eu consiga atravessar o meu mouse pra outras telas. Como eu uso mais de uma tela no meu computador, eu consigo atravessar ela de um lado pro outro, entendeu? E também isso ajuda na hora de você não ter que ficar apertando o símbolo do Windows, né? Dando o Alt, Tab e tal. Beleza? Dimensão eu deixei aqui em escala. Tá? Sincronização vertical eu deixei ativado. Agora aqui, brilho, contraste, campos aqui é uma coisa mais pessoal, tá? Não vai ter problema nenhum. Isso aqui eu tirei. Eu não gosto disso aqui. Isso também influencia, tá vendo? Agitação de tela. Quando você dá aqueles vó de dash, você corre. Até dar uma mexidinha lá, entendeu? Você pode também abaixar aqui, gente, tá vendo? Efeitos, intensidade de efeitos. Você pode deixar mínimo, tá? Eu deixo em 80. Você pode aumentar aqui, tá? 200. Aí você vê, conseguiu. Vou deixar em 100 aqui. Ver se vai ter mais alguns efeitos. Beleza? Vou deixar na metade aqui, ó. Acho que é 200. Vou deixar em 100. Você pode diminuir um pouquinho aqui pra ver se o seu micro não vai travar, tá, gente? Aqui, ó. Vamos pegar o que eu mexi aqui, ó. Olha o que eu deixei em X, ó. E eu tirei em X essa terceiração. Tá vendo, ó? Isso ajuda bastante, até porque, assim, como eu tô gravando o vídeo, então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que jogar e gravar. E também tem... Em breve eu tenho que jogar, gravar e fazer a live. Então, por mais que a máquina é boa, não no caso a minha, que já tá antiguinha, já tem essa máquina, já tem seis anos. Então, provavelmente daqui a um ano, dois, eu tenho que comprar outro computador, tá? Pra poder fazer a live direitinho, gravar e fazer essas coisas, tá? A iluminação aqui também eu tirei, tá vendo? Deixei o X, tá vendo? Aqui eu ativei, ó. Tá vendo? Faixa dinâmica alta, permite a iluminação seja utilizada em maiores detalhes. Esse aqui, se tirar, tem hora que isso aqui atrapalha no jogo. Você tá indo num lugar lá, e ela fica meio escura, e aí o lá que é meio escuro, ele clarear um pouquinho, e ela não acaba não clareando, tá, gente? Exposição adaptativa, equilibra a exposição e iluminação de cores, isso aqui é também importante deixar ligado. Claridade também, ó, permite o uso de ofuscamento em áreas que tem brilho excessivo, tá? Granulação fotográfica pode tirar, tá? Senão o seu micro vai ficar parecendo um... Uma... Um fotos, né? Deixa eu ver isso aqui, ó. Permite uma exposição de iluminação mais precisa sobre as diversas superfícies, tá vendo? Se você tiver com muito micro travando, você pode tirar isso aqui também, tá, gente? O sombreador de alta qualidade eu tirei, tá? Agora vem aqui, ó, vamos lá pra baixo. Tá? Ó, parece o seguinte, meu micro, eu tenho já ele há seis anos, minha placa de vídeo é uma placa de vídeo boa. Ela é uma Galaxy 1660 Ti, então ela é uma máquina boa. Eu poderia até jogar isso aqui no máximo, o que eu preferi? Deixei em médio aqui, tá? Pra ela não estar usando tanto a minha... Deixa eu apertar o F1 aqui, se eu fizer um aparte pra vocês aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu apertar o F1 aqui, é um aplicativo que mostra pra mim o quê? A minha temperatura, tá vendo, ó, que tá em 58 graus, isso aqui é a parte, tá, gente? Então aqui é a porcentagem que eu tô usando do computador, né? Então assim, pra mim 58 graus é uma temperatura agradável da CPU, entendeu? Da placa de vídeo, desculpa. Pra ela não estar usando muito. E a minha memória tá vendo aqui, ó, não tô usando, tá na memória, né? Usando 2 GB aqui. A placa de vídeo tem 6 GB, tá? Então eu tenho um bom espaço aqui, tá? E tô usando uns 60 FPS, beleza. O que eu deixei aqui? Deixei em médio, você pode deixar aqui, ó, baixo, tá? Mas, deixa no baixo, se você ver que o micro tá travando, tá jogando bem. Porque isso também mexe um pouco no desempenho, tá, do jogo. Pra dar aquelas travadinhas, aí vai. Filtragem, aqui eu deixei tudo em médio, tá vendo, ó? Partilho de GPU, qualidade da sombra, memória de textura, depois eu deixei tudo em médio. Aqui, tá vendo, ó? Aqui eu deixei um pouquinho mais alto, tá, gente? Tá? Ó, altera a claridade de objetos texturados quando observados em vários ângulos, tá vendo? Eu deixei ele que é o máximo, tá vendo? A maquina tá de boa. Filtragem trilinear. Permite transições mais suaves entre as texturas. Esse é ativado também. Pra não ficar aquele serrilhado, né? Entre uma e outra. Aqui também deixei alto, tá vendo? Porque assim, isso aqui, ó. Suavização desse serrilhamento. Você pega um personagem, um Warframe, você vê que tem uns detalhezinhos aqui, tá vendo? Se você não tem muita preocupação com o gráfico, vai ficar mais uns quadradinhos aqui no cantinho, nessas bordas, entendeu? Aí você pode estar piorando ou melhorando isso aqui, tá? No caso aqui, ó. Ela tá no máximo, tá? Aqui, ó. Aperfeiçoamento de TAA. O que que diabo que é isso? Aperfeiçoou a imagem após a suavização desse serrilhamento. Ah, tá. Então dá uma melhoradinha aqui, entendeu? Pra ficar mais bonitinho. Beleza. Vamos lá. O que dá pra melhorar aqui? Efeitos de suavização desse serrilhamento temporal. Aumenta a nitidez dos efeitos. Eu mantive. Mas você pode também ter se atuado pra você perceber alguma coisa. Ah, o campo aqui também, ó. Também eu tirei o campo, tirei o desfoque de movimento, que é muito ruim também. E também isso influencia na renderização, né? Porque você tá com o jogo, é... Você tá correndo lá, dando um Warframe, e de repente ele vai fazer o quê? Vai dar um desfocado. Então ele já tem que puxar mais ainda a configuração da sua placa de vídeo, tá? Distorções também eu tirei. Horrível isso aqui. A iluminação eu mantive aqui, tá? Então eu deixei aqui com 50%. Correção do cor. Não vale a pena você deixar, tá? Deixa a X aqui. A iluminação dinâmica eu mantive. Permite que certas áreas se tornem iluminadas. Essa parte de iluminação que eu tô deixando ativa, gente. É mais pra poder, quando você tá jogando... Quando você tá em Fortuna, é muito branco, entendeu? E dá uma correção. Aí você tá em insetos, que tá meio longe dos ambientes. Meio cor de areia. Então ele vai fazer essa correção melhor pra você, tá? Eu tirei isso aqui também, ó. Efeito especial elemental das armas, tá? Já é uma flor da cera. Então eu tirei também isso aqui. E modo de tela otimizado, tá vendo? Pode melhorar o desempenho do modo de tela cheia, sem bordas. E no modo janela. É necessário usar o Windows 10. Deixa a X. Beleza, gente? Só isso aqui. Aí você praticamente, com essa configuração aqui, ó. Principal esse médio aqui também, tá? Vai testando por aqui, gente, tá? Isso aqui vai mudar muito o seu desempenho. Essa foi a configuração que eu fiz pro meu computador, tá? O que tem mais não é aqui? Controles... Ah, você pode fazer também aqui, ó. Só aproveitando que vocês estão aqui. Vocês podem também fazer uma tecla de atalho, tá, gente? Pode perceber aqui, ó. Que você vai estar alterando, tá? Aqui você pode criar, né? Os botões... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui são meus consumíveis, tá vendo? Então, como o meu mouse tem um... Um, dois... Deixa eu ver se tem mais um mouse aqui. Esse mouse é mais simples. Ele tem um, dois, três, quatro... Tem cinco botões, tá vendo? Então, eu poderia colocar mais um botão lateral aqui. Também, tá? Então, você pode estar colocando uma Ashwing, alguma coisa aqui. No caso, o meu botão quatro aqui do mouse, que é o botão lateral, né? E eu consigo clicar e já indireta para Ashwing. Beleza, pessoal? Acho que mais ou menos isso aqui, ó. E o botão cinco. Eu coloquei para ele jogar mana no chão, né? Então, quando eu estou fazendo trio, você quer jogar mana rápido, né? Então, você usa o botão cinco do mouse, se você estiver, né? E aí, se eu apertar aqui o botão do mouse do cinco, ele joga uma mana que vai gerar energia para todo mundo do grupo. Beleza, gente? No mais, seria isso aqui, tá, gente? E, nessa semana aqui, eu vou trazer um vídeo, provavelmente... Acho que é... Não sei se amanhã ou no domingo. Estou falando sobre Amps, tá? O pessoal está com uma dúvida sobre Amps. Aí, eu vou fazer um vídeo só com as Amps. Amps, para quem está iniciando, né? E que não sabe o que é Amps, é uma... É uma arma do Teno, né? E você... Deixa eu confirmar aqui. E você vai poder... Vou mostrar uma videozinha simples e uma video sofisticada da gente. Bom, demais, é isso aí, gente. Quem ficou até aqui, deixe seu likezinho e compartilhe o vídeo, né? Então, só para relembrar, no sábado, eu vou fazer um vídeo especial para instalação de Discord. Vou deixar o link para o pessoal se inscrever no canal, né? Então, a gente vai conseguir fazer bastante... Ó, você viu que o movimento aqui está de boa? Bastante amigos, tá, gente? Então, essa é a configuração que eu estou usando. E, no sábado, vai ter um Discord aí para as pessoas estarem conversando, trocando ideia, tá? Porque tem muita gente conversando pelas mensagens do YouTube, né? O canal está subindo, né? Então, vamos deixar aí o canal que o pessoal está conversando, beleza, gente? Então, é isso aí. Então, até amanhã. Estou indo aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.